Investigação da Dizzy de Araraquara terminou na apreensão de 150 quilos de drogas. A operação foi realizada numa residência no Jardim Martinez, que já era investigada como ponto de distribuição. Além da maconha, cocaína e crack também foram encontrados. Dois suspeitos foram presos e encaminhados para a cadeia de Santa Ernestina.